Pararara! Show do esporte de volta Bora, bora! Olha o Raj O Nunes e o Raj estão se estranhando Voltamos para o show do esporte O show do esporte está de volta Comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da Rede Globo Isabela Varias É fantástico Isso aí gente, hoje o Esporte está de volta De novo, ouça ou dá a vinheta Vamos lá Comando do diretor responsável da Rede Globo Mário Vasconcelos E diretora de jornalismo da Rede Globo Isabela Varias É fantástico Show do Esporte Com o melhor vutebol do mundo Enquanto a concorrência não vai atrapalhar O show do Esporte vai continuar Eduardo Hever Hever Atrasou, meu Deus do céu Meu Deus do céu, é o tiro de meta O Felipe chutou a bola no Marques O Felipe O Felipe, tiro de meta Já foi cobrado Capitão de Vila Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Meu Deus Horácio Peralta Está lá na esquerda Exatamente foi parar no Horácio Peralta Aí jogou bravo Chutou cruzado Segue o jogo Lá vai Francesco Jorge Rágio Experiente Campeão na Europa Para pelo Galatasaray Marquinhos Jogador do Flamengo Palmeiras E Madureira Vice-campeão Carioca em 2006 Cacilhas Fernando Torres Cacilhas Jogou em Francesco 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 Ele chuta em cima do Horácio Peralta Ele jogou lateral Francesco Ele come lateral Experiente Jorge Rágio Esse é Francesco Marquinhos Cacilhas Ai meu Deus Essa foi 360 360 graus Quase acertou o Horácio Peralta O chute do Cacilhas Aí o Lima Duarte Lá vai o Capdevilha Cacilhas Olha o Cacilhas Lá vem o Cacilhas Olha o Cacilhas Meu Deus do céu O tiro de meta Tiro de meta Vai ser cobrado Enquanto a concorrência Não atrapalha O show do esporte Continua Liberdade Enquanto eles Tem o horário deles O nosso horário Continua aqui Cruyff Vamos lá gente Marquinhos O Cacilhas Ganhou Marquinhos Contra Cruyff Mas aí se enrolou Todo Francescuri Olha o Lunes Defendeu O Felipe Jogou no Horácio Peralta Jogou no Horácio Peralta E o Horácio Peralta Se enrolou Falta do Horácio Peralta Raje vai cobrar a falta Marquinhos Demorou demais Demorou demais Demorou demais Mas o Raje ganhou Marquinhos Marquinhos de novo Em Francescuri Passou pelo Olha o Francescuri Em cima do Felipe Mais uma defesa Do Felipe E ganhou o lateral Fernando Torres Raje Trabalha a bola Trabalha a bola Marquinhos Francescuri Cruyff Sai jogando Cruyff Sai jogando Mas aí o Raje Quei Rilson Na ponta direita Meu pai Senhor Jesus Cristo O Réber Tá jogando Aí o Cacilhas O Raje Tentou fazer Engolada Demesa Mas o Cacilhas Agora o Cacilhas Vai querer fazer graça Jogou no Francescuri Olha aí o Raje Jorge Raje Atrasou Para o Cacilhas Cacilhas O Cacilhas Jogou no Francescuri Fernando Torres Toquinho Marquinhos Não veio Aí o Lima Duarte Ganhou Lá vai Horácio Peralta Horácio Peralta Joga em Capo de Vilha Capo de Vilha Segurou Horácio Peralta Para fora Tiro de meta Cacilhas Nossa Fernando Torres Tem o Nunes E o Só o Nunes Lá na frente Mas aí Não tem ninguém Para completar E aí Sobrou para o Capo de Vilha Olha O Barra lá do Verdugo Olha As Peralta Não foi dessa Cacilhas Cobre o lateral Mas aí Capo de Vilha Olha Capo de Vilha Chutou Cacilhas Segurou Raja Chuta Para a frente Vamos lá Gente O show Tem que continuar Contra a concorrência Não atrapalha O show No esporte Continua Felipe Está jogando Tiro de meta Já cobrado Eduardo Eduardo Vai Capo de Vilha Na direita Lima Duarte Na esquerda Jogou no Ré Felipe Horácio Peralta Chuta em cima Do que Harrison Vamos lá Acho que só tem Flamenguista No time Do Verdugo Vai lá Vai o Cacilhas Todo mundo aí É Flamengo Se fosse o time Do Flamengo Estaria Um desespero Três vezes pior E o Felipe está jogando Meu Deus do céu Eduardo Deu mole Aí o Marquinhos Deu mole Em dobro Chutou no Eduardo Olha o Horácio Peralta Gol É gol Do Horácio Peralta Golaço Do Horácio Peralta Que vergonha O Cacilhas Que vergonha Que vergonha Gol Do Horácio Peralta O Cacilhas Está 5x3 Para o time Do Amarilha Olha o Nunes Olha o João Danado O João Danado Chutou no pé esquerdo Pé direito Do Nunes Chutou no pé esquerdo Lá vai o Eduardo Eduardo Deixou no Cabo de Vilha Cacilhas O Cacilhas Cacilhas Agora quer vingança Cacilhas Diz que é vingança O Cacilhas Não gostou Bola do Lima Duarte Gol do Horácio Peralta Isso aí Isso aí Grande Horácio Peralta Horácio Peralta Foi campeão Da Copa do Brasil Pelo Flamengo Dessa vez Horácio Peralta Deve ir no Maracanã Só para assistir Ai meu Deus do céu Vamos lá Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Sobrou para o Raj Perdeu para o Ré 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 Chutou no teto Vamos lá Fernando Torres Atrás em Cacilhas Iker Cacilhas O goleiro Campeão do mundo Fernando Torres Fernando Torres Fernando Torres Olha o Raj O gol Felipe Deveu Bola do Bola do Bola do Capa de Vilha Vai Jogou no Horácio Peralta Marquinhos Chegou para trás Isso atrapalhou Tudo E aí o Marquinhos Essa vez o Marquinhos Conseguiu se Segurar Lá vai o Francescoli Francescoli Jogou Lima Duarte Cruyff Lançou o Horácio Peralta Olha o Horácio Peralta Mandou mal Bola do Marquinhos Olha a jogada Olha o Marquinhos Eita Com asas Olha aí Sobrou para o Nunes Se não fizesse agora É gol do João Nanado É gol do Nunes É gol daqueles Lembrou 1980 Quando o Atlético Mineiro Essa Vamos para o break Vamos para o break E voltamos em seguida Com a continuidade Do show de artistas Aí agora É picuda na borda